A concepção do ensino da matemática que é ensinar a criança a pensar, a resolver situações, problemas, onde ela questiona a situação, ela investiga possibilidades, ela elabora estratégias. Nós queremos que o menino desenvolva o raciocínio lógico-matemático. O professor lança uma situação um problema, que pode ser um problema convencional ou não convencional. Ele vai, de fato, pensar em diferentes estratégias. E essas estratégias, depois, elas são colocadas, socializadas, no quadro de soluções. O professor, ele identifica modos diferentes ali de pensar, pede para o aluno ir até a lousa. E na hora que o aluno explica o pensamento dele, nós estamos trabalhando a metacognição. O menino vai pensar sobre o que ele pensou. E isso vai desenvolvendo autonomia no pensar, isso vai desenvolvendo a autoestima dele, porque desenvolve a oralidade, ele explica aquilo que ele pensou de uma forma clara. Os colegas conseguem comparar diferentes modelos, conseguem perceber ali, muitas vezes, algum erro. Mas o erro, ele é uma possibilidade de aprendizagem. Então, a gente analisa o erro, observamos aonde está a questão e aprendemos com ele. Todas as séries receberam o mesmo problema. O que diferenciava de uma série para outra, na verdade, era o valor, a quantidade. Mas todos os problemas envolviam uma adição e uma divisão. E o nosso objetivo é que vocês percebam a evolução do pensamento, como em cada faixa etária as crianças pensam de uma forma. Vamos pensar assim, no final de primeiro ano para o início de segundo ano. Então, as crianças utilizam ainda pauzinhos, xis, desenhos. Depois, elas usam, já tentam usar uma sentença matemática. Quando ela chega no terceiro ano, pensando que ela está no final de segundo ano, nesse início de ano, ela utiliza a decomposição. Vejam como é importante que aqui ela não diz que isso aqui é um 3. Ela entende que isso aqui é um 30. A criança vai compreendendo como funciona o nosso sistema decimal. E aí, ela faz a divisão utilizando o material dourado. Aqui, da mesma forma, esta criança, já no início do terceiro ano, usando aqui a continha em pé. E aqui, ela tenta fazer a divisão através de uma tabela. Interessante que aqui, no início de um quarto ano, essa criança utiliza a decomposição. Então, ela fez uma soma, ela usou o processo curto, deu 421 e ela foi decompondo, em parte, o número 421. E a cada tentativa de divisão, veja o que ela fazer aqui, ó. Este caso aqui, veja o que ela fez. Ela decompôs. Se essa criança não tivesse já entendendo o processo da decomposição, ela faria 4 dividido por 8, ou 2 dividido por 8. Não é o caso. Ela fez 400 dividido por 5, igual a 80. 20 dividido por 5, igual a 4. 1 dividido por 5, opa, igual a x. Sobra. E olha a resposta. Ela pode gastar 84 e ficar com 1. E já é o início do quinto ano e ela já começou a utilizar o processo longo. E ela percebeu que os 70 centavos sobraram. Aqui também, no início do quinto ano, ela fez exatamente igual o colega, só que ela pegou os 70 centavos e dividiu também em 5. Durante o quinto ano, elas já armarão aquela conta em pé, como nós aprendemos, o método curto vai relacionar com a porcentagem, de modo que ela compreenda de fato o que ela faz. Com todo esse trabalho, nós estamos desenvolvendo a capacidade, a competência da criatividade. Criatividade não se trata só de você criar coisas novas, mas também de você criar significado naquilo que você faz. você cria um entendimento e, a partir daí, você desenvolve autonomia. Da criança se lançar o problema sem ter medo de errar, porque diante da vida nós nos deparamos com diversos problemas e nós precisamos ter a coragem, acreditar no que sabemos para que a gente possa ali resolver a situação. E o mundo hoje sabemos que tem mil problemas convencionais e não convencionais.